e aí meu brother beleza cara negócio seguinte brother nesse vídeo aqui eu vou falar um pouco sobre o material que eu utilizo para ajudar na modelagem dos aeromodelos que eu faço com isopor pelo menos os moldes que eu faço no isopor até mesmo aeromodelo muito tempo atrás eu já tinha feito um vídeo falando sobre esse material que é isso aqui cara isso aqui é massa de papel essa massa de papel brother é é uma massa leve esse pacotinho que tem 60 gramas de massa é lógico que ela está um pouco pesada ainda porque ela está úmido depois que ela secar ela vai ficar muito mais leve brother esse tipo de massa que a pessoal a garotada usa muito na escola para fazer modelagem trabalho escolar eu hoje tive passei numa loja não é na loja que eu sempre vou eu comprei dessa marca que essa marca aqui ela está escrita que made in japão tá essa massa que é fabricada aqui no japão mas como eu já falei para vocês tem uma massa dessa aqui eu não lembro a marca mas ela é fabricada no brasil porque aqui no lugar onde está escrito made in japão está escrito made in brasil embaixo está escrito fabricado no brasil então se vocês pesquisarem no brasil se vocês forem na livraria vocês vão encontrar esse tipo de material aqui brother é um material super leve fácil de trabalhar esse aqui é o mais leve que tem na verdade não é não é da marca que eu gosto que da marca que eu gosto ela é uma marca que ela é um pouco pegajosa brother ela gruda na mão esse material também brother ele é de secagem rápida então se você começar a trabalhar com ela sentir que ela está começando a secar é só pegar um borrifador e aplicar um pouco de água e manipular ela novamente que ela começa a derreter como que eu faço para aplicar aqui no isopor por exemplo esse isopor aqui é um pedaço do um isopor que eu colei vocês podem ver que ele está lascado tá eu colei ele e uma parte que sobrou eu tinha que tirar ele para fora eu cortei ele eu vou fazer uma demonstragem eu pego um pouco d'água brother aplico aqui no isopor só para um umedecer o isopor pouca coisa e com a massa eu venho próprio dedo ela já grudou tá lá tá se eu achar que eu preciso alisar mais a superfície da da peça aqui com essa massa que eu faço eu aplico a água pego água aqui aplico aqui ó vou passando o dedo ela vai ficando lisa assim na hora de fazer o acabamento quando ela tiver seca com a lixa é mais fácil muito mais fácil então desse tipo de material aqui ó só vou passando aqui por exemplo vocês podem ver que o isopor então temos lascadinho é só passar aqui que ele vai vai tampando os buraquinhos de isopor depois é só vim com uma lixa bem fina ele vai estar grudado no isopor é só lixar e dar o acabamento e no vídeo anterior eu falei assim pra depois reforçar esse material aqui quando ele vai ficar seco para ficar mais durinho eu pego a resina craft de epóxi que eu já falei no outro vídeo anterior que não é a cola de epóxi e passo com o pincel depois que eu passar com o pincel a essas resinas aqui aí sim eu posso vir aplicar massa plástica automotiva posso aplicar resina de fibra de vidro que não derrete o isopor então com esse material aqui brother eu consigo fazer qualquer tipo de detalhes qualquer acabamento que eu precisar tirar algum defeito do isopor eu tiro com esse material tá então foi esse material aqui que eu também consegui refazer aquele f18 que vocês viram lá que lemou e eu refiz o aero muitas partes que não tinha mas o isopor o isopor estava machucado não tem como recuperar o isopor eu utilizei esse tipo de material aqui lembrando que esse saquinho aqui tem 60 gramas tá porque ele está úmido ainda depois que ele secar ele fica durinho não fica pesado mas ele não é tão resistente como o isopor ele tem quase uma textura do isopor depois de seco e para reforçar eu simplesmente tô aquela passada com com a resina craft de epóxi espero fazer a cura da resina ela fica resistente tá bom brother então dá uma pesquisada pesquisada aí no brasil vocês podem encontrar em papelarias livraria tá massa de papel de modelagem esse material aqui ó esse aqui é o super leve eu falei que tem três tipo tem um desse aqui parece que é misturado com gesso que ele é mais pesado ele é mais como se diz mais molhado tá e tem um outro outro também que é muito mais molhado ele é bem pegajoso isso aqui não é não tá pegajoso tá agora porque eu molhei o dedo na água tá mas ele é fácil de trabalhar ele não gruda no dedo não tem óleo não tem nada simplesmente uma massa de papel umedecida então você consegue trabalhar mesmo ele seco aqui ó você consegue fazer uma emenda aqui vamos fazer uma emenda aqui fazendo a emenda você consegue tampar as emendas ele fica retinho bonitinho lá só passando o dedo assim ela ficando retinho você tira todos os defeitos para trabalhar melhor você pode utilizar uma espátula ou alguma coisa sei lá bem lisa para deixar bem bem niveladinho tá ok meu brother a dica que eu quero dar é isso daí para ajudar a tirar os defeitos do isopor nada melhor que a massa de modelagem de papel tá ok é isso aí meu brother um abraço clochard fui nessa brother